Tá lendo, tá valendo, tudo sozinho agora Quebra mais um recorde, o do maior comercial do mundo Big Bob, o Chico e Bob, bora Oi, vai A senhora tem essa em casa? Agora tem Sabe o que tá faltando nessa geladeira? O delicioso Ninho Solete O queijinho do solzinho Só ele tem nove vitaminas Frutas, cereal E toda a saúde de Ninho Experimente Esse meu filho O queijinho do Ninho Solete A força gostosa do solzinho Com vocês, Power Rangers Quando o Megazor não dá conta Os Power Rangers convocam Dragonzor e Titanos O Zor motorizado Megazor Dragonzor e Titanos formam Ultrasor A última máquina de combate Power Rangers Um brinquedo que não é brincadeira Fortes, muito fortes Lev incer Altos, é fácil de calçar Yeah Point de fling Altos, ponho, ponho Poupilho pra guardar Altos, elastir Tira, gostoso pra pular Altos, fling Lampadinha no escuro Vai brilhar Eu quero é brincar Altos, é fácil de calçar Quando você põe a mão no bolso, só encontra essas moedinhas. E isso é que é sorte. Você só precisa delas pra comprar o Papa Tudo Mês da Criança. O único onde você tem duas chances de ganhar até 10 mil reais na hora. Com os Coringas ou com o Vaptivupti. E olha que são 45 mil prêmios instantâneos pra você ganhar na hora. Viu? Só com o Papa Tudo, você concorre a 140 mil reais por série. E olha, só com essas moedinhas, hein? O Papa Tudo Mês da Criança. Muito mais prêmios, muito mais chances. Os Cavaleiros do Zodíaco. Oferecimento. Nossa Turma Lacta. Entre pra nossa turma, você vai ver como é gostoso. Ploque. O Chicle Divertoso. Queijinho Ninho Soleil. A força gostosa do solzinho. O McLanche Feliz tem o prazer de apresentar... O Circo do Ronald McDonald. Estrelando a graciosa Birdy. Papo Burger, o trapezista. E Shake, o malabarista. Não perca. É o Circo do Ronald na caixinha do McLanche Feliz. Surpresa do mês. Cofrinhos da turma ou no joguinho chinês. McLanche Feliz você conhece. Esse mês com o Circo do Ronald na caixinha. Chegou o Passatempo Letras e Números. É divertido comer. É só o Luiz, é mestre. Tchau. E aí E aí Oferecimento Banco de Boston E aí